E aí, para aí, suplei Ana Maria Braga, vai vendo, isso é 2003, se eu não me engano. Não, 2003, exatamente, como eu tinha falado. E aí, eles vão anunciar Charlie Brown, e a comemoração do Charlie Brown é sempre, sempre uma hipopéia, você nunca sabe o que vai acontecer. Solta, eles vão estar aqui desse lado, solta. Olha lá, já começou, hein? Ó, pulou, o campeão já tá socando, se bateram, o campeão caiu, ó, que bateu no Bernie Mac, nem é da banda e tá apanhando, volta ali pra gente ver de novo. Com calma isso aqui, coitado aqui, ó, apanha do pelado, nem é da banda e tá tomando uns tapas, mano, ó. O chorão nem levantou ainda. E o campeão, cadê? O campeão mergulhou pra cá, volta mais um pouco. Aí, ó, ó, o campeão foi... Ele cai, maluco. Contanto que no próximo take, ó o que acontece, corta pro campeão estatelado. Aí, ó, vê se isso é coisa... Coitado, maluco. Aí, ó, eles vão... Isso é uma coisa, se um dia você ganhar o prêmio, não vá pela galera, porque dá uma trabalheira isso. Ó só, o chorão decide ir, obviamente. O chorão é doido das ideias. Ó o que ele faz, ó. Tá milhão, cara, aqui, ó. E os caras vão atrás. Só o campeão que vai pela pista é o único que conseguiu raciocinar um pouco. Porque olha o que aconteceu com os... Para! Olha o que aconteceu com os caras. Olha essa cena. No meio dela, aqui está o marcão. Olha a cara dele, no meio do povo, cara. A galera é igual um louco. Aí, cortou pra cá. Nisso, o pelado tá aqui no meio, ó. O Bernie Mac tá vindo atrás. Agora, olho nessa gordinha aqui, que eu tô com o taco. Essa gordinha vai ser levada na muvuca. Ó, o chorão tá aqui. Olha ela, ela fica meio assim, ó. Ela tá olhando o chorão e... Mas ela tá sendo... Ela não consegue nem se ver. Ela fica... Levada pra cá e pra lá, sem nem conseguir reagir. Agora, volta um pouquinho, Samba. Olha essa mão da pulseira aqui, ó. Olha quantas vezes ela tentou dar um tapa no chorão. Uma, duas... Não, peraí. Solta de novo pra gente contar, Samba. Aí, vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na oitava, ela enco... Ralou no jaco do... Volta, ó. Ralou no jaco na oitava, ali, ó. E eu, coitado do Marcão, tomando a cotuva do Bernie Mac. Volta ali, ó. Volta ali, ó. Ó o Bernie Mac, nem é da banda, nem tá lá. Vendo a cotuva no Marcão, o Marcão com o cotovelo enfiado na orelha. Coitado, cara. E nem é um cara da plateia, é o próprio Bernie Mac, que é da banda, né? Da banda, eu não sei direito quem que é. E aí, enfiando a cotuva no Marcão, cara. Que ideia. Aí, tem essa mina aqui, ó. Ó o que ela sofre quando o Chorão sobe. Você acha que ela tá feliz? Você acha que o pai dela ficou feliz de ver ela aqui no meio assim, esmagado? Ou seja, se você um dia ganhar o VMB, o prêmio, não vá pela galera. O Chorão faz isso todo ano, cara. Sempre dá um perrengue louco. Olha... Agora, eu vou anunciar a melhor coisa desse programa. Você tá esquecendo dessa voz? O intervalo. É, foi... Foda.